Olá, o meu nome é Nathalie, eu sou psicóloga e faço parte da Cerebral Influencer. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a teoria de Nash. Mas para isso, eu primeiramente vou colocá-los na mesma página. Então eu vou explicar um pouquinho sobre Nash, sobre a sua teoria, e depois vou interpretá-la à luz da neurociência. Vamos lá? Lá, John Nash nasceu e foi educado no estado da Virgínia, nos Estados Unidos da América. Aos 12 anos, ele começou a fazer algumas experiências científicas em seu quarto. Nessa época, ficava evidente o gosto que Nash tinha pela solidão, pois ele realizava a maior parte das suas atividades sozinho. Por volta dos 14 anos de idade, surgiu seu interesse pela matemática, e ele iniciou seus estudos universitários primeiramente pela química e, posteriormente, estudou matemática. No ano de 1948, John Nash foi aceito para o programa de doutorado de duas das faculdades mais importantes do seu país, Harvard e Princeton. Ele escolheu estudar na Universidade de Princeton, e logo ficou evidente o seu gosto pela matemática pura, com matérias como topologia, geometria, álgebra, lógica e teoria dos jogos. Aos 21 anos, John Nash escreveu a sua primeira tese de doutorado, que 45 anos depois lhe conferiu o tão aclamado Prêmio Nobel de Economia. O seu trabalho ficou conhecido como O Equilíbrio de Nash, e ele revolucionou os até então vigentes conceitos da economia. Em suas pesquisas, Nash utilizava jogos em que os participantes precisavam fazer escolhas com base nas decisões dos seus oponentes. Dessa forma, ele estudava as funções matemáticas que explicariam a competição e a cooperação entre os jogadores. Antes da sua teoria, entendia-se que sempre que uma pessoa ganhasse, a outra necessariamente tinha que perder. Mas seus estudos comprovaram que, na realidade nua e crua, as coisas não são bem assim. O exemplo clássico da sua teoria é o jogo conhecido como O Dilema do Prisioneiro. Nesse problema, como em muitos outros, supõe-se que cada jogador quer obter uma vantagem pessoal esquecendo-se do outro. Bom, nesse dilema proposto, nós temos a seguinte história. Dois prisioneiros são presos, porém a polícia não possui provas suficientes para acusar nenhum dos dois. Separa os prisioneiros e faz aos dois prisioneiros a mesma proposta. Pede que o prisioneiro A acuse o prisioneiro B e pede ao B que acuse ao A. Se o prisioneiro A acusar o prisioneiro B e o prisioneiro B ficar em silêncio, então o prisioneiro A está livre e o prisioneiro B pega 10 anos de prisão. Se o prisioneiro A acusar o prisioneiro B e o prisioneiro B também acusar o prisioneiro A, então eles dividem a pena e cada um dos prisioneiros pega 10 anos de prisão. Se o prisioneiro A não acusar o prisioneiro B e nem o prisioneiro B acusar o prisioneiro A, então a polícia só pode aplicar 6 meses de prisão para cada um deles. Mas como os prisioneiros são interrogados separadamente, eles não sabem qual será a decisão do outro prisioneiro. A melhor solução para os dois prisioneiros requer a cooperação baseada na confiança. E logicamente é a menos provável. No entanto, o equilíbrio de Nash prova matematicamente que a melhor solução é a cooperação. Nesse dilema, nenhum jogador pode melhorar o seu resultado baseado numa ação individual. Sendo a melhor escolha a cooperação, o silêncio mútuo e então a aplicação de 6 meses de pena para cada um dos prisioneiros. Tá, e como é que a neurociência pode explicar a decisão mais provável nesse dilema? De acordo com a teoria do cérebro triuno, já explicada em vídeos anteriores, a maioria das nossas decisões é tomada por uma parte do nosso cérebro que realiza comportamentos automáticas. Essa parte é conhecida como complexo R ou cérebro reptiliano. Trata-se de uma parte mais rudimentar do nosso cérebro que realiza ações baseadas em nossos instintos primários e mais básicos de sobrevivência, como luta e fuga, por exemplo. Nesse dilema, o cérebro reptiliano dirá para o sujeito que ele deve optar por aquilo que é melhor para si, ignorando o outro. Não levando-o em consideração, pois essa é a melhor escolha individual, a mais óbvia, pois em última instância ele quer mantê-lo vivo. Trata-se de uma reação rápida e extintiva, quase sem pensar. No entanto, decisões mais bem tomadas necessitam ser processadas pelo nosso neocórtex, responsável pelas nossas funções psicológicas superiores. Mas como vocês mesmos já sabem, pensar dá muito trabalho e é muito mais cômodo somente reagir, sem pensar. Mas, diante das circunstâncias, pensando num bem-estar coletivo, já foi comprovado cientificamente por um Nobel de Economia que não basta reagir, é necessário pensar, olhar para outras vertentes com infinitas possibilidades. Pois a simples reação, sem reflexão, jamais será a melhor opção coletiva. Ele nos levará, provavelmente, ao pior dos cenários. E aí, vamos pensar fora da caixinha? Siga-nos nas redes sociais e acesse o nosso site www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada!